Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Então, abra os seus livros na página 22 e vamos começar! Page 22, nós temos aí o nosso amigo Webby, com o Look and Listen, Water in Nature. Uau! Teacher, o que é Water? Water é água. Então, ele vai nos mostrar a água na natureza. It's a lake. It's a river. It's a waterfall. It's the sea. Great! Então, vocês perceberam que o que muda na água é o seu formato, o lugar onde ela se encontra. It's a lake. É um lugar fechado. It's a river. É um lugar mais aberto e amplo. It's a waterfall. É a caída, não é? Veja. Ela vem do alto e desce. It's the sea. Este é o mar. Então, todas essas águas aí, elas vão acabar no mar. Que é o maior de todos, né? O lugar maior de todos. Guarda aí a água. Então, para a composição da frase, você vai usar o it's. Porque esta frase está no singular. Isto é... E está apresentando a imagem. Isto é um lago. Isto é um rio. Isto é uma cachoeira. Isto é o mar. Great. Ok. E agora que você já sabe, vamos completar. Listen and complete. One. It's the blue sea. It's the blue sea. Qual dessas palavrinhas é sea? Esta aqui. Se completa. Two. Two. It's a big lake. It's a big lake. Vamos completar aqui. Então, isto é... O mar azul. Isto é um lago grande. Number three. Spring. It's a beautiful waterfall. Ah, isto é uma cachoeira bonita. Waterfall. Number four. Four. It's a long river. It's a long river. Isto é um rio longo, um rio comprido. Number eight. Nós temos look and number. É um complemento, não é? Ah, sim. Não é number eight. É o complemento da activity seven. E agora você vai relacionar essas imagens com as frases que nós completamos aqui, logo aqui assim. Ok? Number one. It's the blue sea. Qual é a imagem? Little bee. Blue sea. Está vendo? Enorme. Number two. It's a big lake. Veja, é um lugar fechado. É grande, mas é fechado. Não é aberto como o mar. Então, esta é a frase do lago. It's a big lake. Number three. It's a beautiful waterfall. Então, temos aqui a cachoeira, queda d'água. Number three. And number four. It's a long river. Veja como o rio é longo. Number four. Good? Completando essa atividade, vamos para a next page. E na próxima página, nós temos uma canção. Let's sing. Acompanhe aí. My world. Meu mundo. This is my world, my world. What a beautiful world. It's a lake. It's a flower. It's a tree. I love my world. I enjoy nature. This is my world, my world. What a beautiful world. Look. It's a lake. It's a leaf. It's a mountain. I love my world. I enjoy nature. How about you? Gostaram? My world. E aqui temos a imagem, não é? Nossos amigos. Webby and... Não sei se esse é o Oliver. Ou é... Não é a Sofia. Eu esqueci o nome. Mas, vamos lá. Quais são as palavras aí que compõem a natureza? River. Vou pegar aqui o meu pincel. World. É o meu mundo, né? A river. A flower. A tree. What else? A lake. A leaf. Uma folha. A mountain. E palavrinhas novas, teacher. Eu não sei o que é enjoy. Vou colocar aqui. O enjoy, nós temos aqui. I enjoy nature. Eu aprecio a natureza. Ok? How about you? E você? Brinquem. How about you? Toda vez que você quiser saber. A mesma coisa. Vocês estão conversando sobre um assunto. Aí você quer saber a opinião da outra pessoa sobre este assunto. Então, você faz esta pergunta. More about you. Good. E agora nós temos. It's a mountain. Você vai olhar. Look and write. E escrever. Isto é uma flor. Como você vai escrever esta frase? It's. Sorry. It's. A. Flower. Good. Number. A letter C. It's a. Agora vai. It's a tree. It's a tree. E a letter D. Como está fechado. É um lake. It's a lake. Ok? Finalizou a activity. On page 23. Então, agora vamos para page 24. On page 24, você tem aí um folder que ele vai se abrir e você vai ver esta imagem. Mostrando aí os componentes da nature que estamos estudando. E começa por aqui, olha. Seed. Tudo começa numa sementinha. E aí ela vai recebendo. E aí ela vai recebendo o water. From the cloud. From the rain. Então, ela recebe a água da chuva. E vai crescendo. Grow up. E vai crescendo. Vão aparecendo as roots. Que são as raízes. Olha essa palavrinha aqui. Vai aparecendo o branch. Pequenos galhos. Nas pontas nós temos o leaf. A folha. Esse branch tem um que vai ficar fortão. E vai se tornar um trunk. Que é o tronco. E ao final, ela se torna uma tree. Uma árvore. Que vai dar flower. Gostaram? Esse é o ciclo, né? Ciclo da nature. E agora vamos responder aí algumas questions. Then text is. Então, esse texto em forma de imagem. É o quê? A diagrama que mostra o ciclo de vida. Então, o diagrama que mostra o ciclo da vida de uma árvore. Or a diagrama que mostra como a água flui na natureza. Está mostrando sobre o ciclo da árvore, né? Como ela cresce. Tem ajuda da água, mas ela não foi o principal assunto. Então, esse tipo de texto pode ter. E aí, tem imagem e frases longas ou imagens e setas? O diagrama tem imagens e setas. Great. E assim, finalizamos a nossa... Ah, ainda temos uma. Number three. Sorry. The parts of the tree are... Então, as partes de uma árvore são... Branches, flowers, leaves, roots and trunk. Or flowers, leaves, roots, sand and trunk. Então, areia faz parte do ciclo da árvore? No. Então, letra A. Great. Agora sim, finalizamos a nossa aula de hoje. Aguarde suas atividades no meu Telegram pessoal e nos vemos na próxima videoaula. Bye, bye.